Olá, meu nome é Guto Bello, sou candidato a deputado distrital pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Com ligação, somos todos Brasília. Meu número é o 4041. Sou baiano, mas também brasileiro de coração, pois há 25 anos moro aqui. Sou casado, tenho 38 anos, tenho uma filhinha de 4 anos e nossa família aguarda o menininho que, se Deus quiser, nascerá bem no meio da campanha. Tenho formação em Estatística pela Universidade de Brasília e em Direito pela Faculdade de Processos. Sou servidor público há 18 anos. Trabalhei no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União, onde exerci os cargos de técnico e auditor federal de controle externo e, atualmente, exerço o cargo de consultor legislativo na área de orçamento do Senado Federal. Também sou advogado e coach em concursos públicos. Desde 2012, eu presido a Associação Nacional dos Concurseiros, Andacom. Pretendo exercer um mandato que, com muita transparência e participação social, fiscalize a administração pública, seja qual for o governo eleito, e combata com seriedade a corrupção. No campo dos concursos públicos, pretendo atuar firmemente pela redução e limitação do número de cargos comissionados. Em levantamento que fiz no mês de março, e de lá para cá não houve mudança significativa, mais da metade dos órgãos do DF tem em seus quadros maioria de servidores comissionados sem vínculo com a administração pública, ou seja, pessoas que não fizeram concurso. A situação é crítica nas administrações regionais. Em algumas delas, mais de 90% dos servidores são comissionados sem vínculo, o que é um absurdo. Nos próximos vídeos, divulgarei as diretrizes do mandato que pretendo exercer e apresentarei outras propostas. Oferecer o meu nome para o cargo de deputado distrital é para mim exercício natural da cidadania. Eu sei que a política brasileira está tão distante da sociedade que as pessoas até estranham quando alguém bem-sucedido profissionalmente e correto se candidata. Mas nós temos que ter coragem para preencher os espaços políticos. Se nós não preenchermos esses espaços, certamente eles serão ocupados por aqueles que apenas desejam defender seus próprios interesses em detrimento dos interesses da sociedade. Por isso, eu peço o seu voto. Quero exercer o mandato com você, para você e por você. Acredito que uma boa candidatura deve ser construída coletivamente. Por isso, além do seu voto, gostaria de receber sugestões de propostas e também o seu apoio. Há duas formas de se eleger alguém no Brasil. A primeira, gastando milhões e comprando votos. É assim que funciona a velha política, aquela que as pessoas não aguentam mais. A segunda, construindo relacionamentos e articulando apoios com base nas propostas e na postura do candidato. Essa é a legítima e é a nova e a melhor política que podemos fazer. Minha campanha será financiada somente por pessoas físicas. Não ofereço cargos para regimentar cabos eleitorais. Não sou sócio de empresas que tenham interesse em contratos com o Distrito Federal, com a União ou com qualquer ente público. Exatamente porque desejo exercer um mandato parlamentar com independência e com total fidelidade à sociedade. Para que eu seja eleito, não basta o seu voto. Preciso do seu apoio. Há várias formas de apoiar. Você pode pedir voto para seus familiares e amigos. Você pode me convidar para reuniões, festas, aniversários e me apresentar aos seus amigos. Você pode curtir e compartilhar minhas postagens no Facebook. Você pode colocar um adesivo grande no vidro traseiro do seu carro ou um adesivo pequeno no vidro ou em um para-choque. Você pode ceder um espaço para distribuição de material de campanha. Você pode colocar um cartaz em sua casa. Você pode contribuir financeiramente. Enfim, preciso muito do seu apoio. Visite o link abaixo para manifestar o seu apoio. Assim, poderei fazer contato com você. Por mais transparência, participação e controle social, fiscalização e combate à corrupção, vote Guto Belo para deputado distrital, número 4041. Vote Grangeiro para deputado federal, número 4040. Vote Reguffe para senador, número 123. Vote Rodrigo Rollemberg para governador, número 40. Vote Eduardo Campos e Marina Silva para presidente e vice, número 40.